Foi emitido o mandado de captura contra o líder da oposição da Tailândia. O dirigente do Partido Democrata, rosto das manifestações que sacodem o país, é acusado de insurreição. Ao anúncio feito pela polícia, soma-se um outro da Primeira-Ministra, que recusa abandonar o poder, tal como pedem os manifestantes antigovernamentais. Bangkok está a ferro e fogo. Em Glu Kishinawatra, irmã mais nova do antigo Primeiro-Ministro, deposto por um golpe militar em 2006, diz que a violência não é solução. Não queremos violência e estamos confiantes de que a Tailândia a ela não vai recorrer, até porque já foi usada no passado e não resultou. Não deixaremos por isso que volta a acontecer e estamos disponíveis para dialogar. Certo é que os confrontos entre a polícia e os manifestantes já provocaram quatro mortes e dezenas de feridos. Hoje, pelo menos duas pessoas foram hospitalizadas. A população diz que é tempo do país virar a página. Queremos reformas na Tailândia, a dissolução do Parlamento não basta. Chegamos até aqui e queremos reformar o país. Há mais de uma semana que milhares de pessoas protestam nas ruas de Bangkok e procuram o apoio dos militares, que prometem para já manter-se à margem das manifestações. E aí E aí E aí Obrigado.